A Secretaria de Segurança Pública do Paraná lançou em Guaíra e Paranaguá a Operação Fronteiras e Divisas Integradas para combater crimes transfronteiriços. O propósito é intensificar a presença do Estado nas faixas limítrofes, fortalecendo a integração entre órgãos federais, estaduais e municipais no combate a ilícitos. Fazem parte da Operação Forças Policiais de cinco Estados. É realmente uma iniciativa extremamente importante da Secretaria de Segurança Pública, onde procurou se unir os Estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul. Uma vez que os crimes que acontecem nessas regiões de fronteiras e divisas, eles acabam passando, migrando. Então, às vezes, aquele crime que acontece aqui no Paraná, ele dá reflexo ou em Santa Catarina, ou mesmo no Rio Grande do Sul e São Paulo e Mato Grosso do Sul. De forma que a Secretaria de Segurança Pública uniu os secretários e uniu, claro, as polícias, polícia militar e polícia civil. E desde o dia 12 foi lançada, então, essa operação. E hoje ela foi apresentada ao público, né, para saber um pouco daquilo que nós desenvolvemos aí já há quase dois meses no que estamos trabalhando nos preparativos. Eu sou fã desse tipo de operação e desse tipo de atitude, porque se a criminalidade é organizada, as forças de segurança têm que ser muito mais organizadas ainda para fazer frente e proteger o cidadão, né? Então, se você faz operações conjuntas como essa, as autoridades se conhecem, aumenta a integração, aumenta o fluxo de informações, aumenta o fluxo de providências quando é necessário, aumenta a camaradagem, porque quando um colega precisa de alguma coisa, de uma informação de outro estado, ou ele tem, ele, alguma informação, ele tem condições de passar para alguém que ele confia, isso é, só tem positividade para isso. A operação foi desenhada no primeiro encontro entre secretários de segurança pública dos estados envolvidos, há poucas semanas. Então, no dia 31 de março, nós tivemos a reunião do SUMASP com os secretários de segurança desses estados, comandantes gerais e diretores gerais. E ali foi traçado algumas operações de inteligência, operações ostensivas, ostensivas que seriam realizadas ao longo do ano de 2023. Então, agora nós estamos com a operação em andamento, só para você ter ideia, só de ontem para hoje, já foi apreendido quase uma tonelada de droga, quatro armas de fogo foram tiradas das ruas. A ação prevê abordagens a veículos e embarcações, identificação e monitoramento de foragidos e ações de repressão qualificada. Coibir roubo e furto de cargas e roubos a estabelecimentos bancários são alguns dos objetivos. Em especial com Mato Grosso do Sul, com São Paulo, aqui na região que nós estamos aqui, Paranaguá, a divisa com o estado de Santa Catarina. É importantíssimo esse intercâmbio de operações para tentar coibir tanto o que acontece aqui no nosso estado, em especial no município de Paranaguá, quanto o reflexo que isso causa em Santa Catarina. E aqui, faz fronteira aqui com a região de Paranaguá, Caiobá, Matinhos, a partir de Garubo e Itapuá, para nós é muito importante porque ajuda no combate à criminalidade, principalmente na circulação de pessoas e de drogas aqui em nossa região, comumente com a região do Paraná. Sete mil policiais estão fiscalizando 128 pontos terrestres, marítimos e aéreos nas divisas e fronteiras com o objetivo de combater diversos tipos de crimes. Cerca de 2.500 viaturas, 31 embarcações e 13 aeronaves estão fornecendo apoio nos cinco estados. O crime não tem fronteiras e as polícias também, com essa mesma ideia, têm se unido cada vez mais para que tenha mais efetividade no combate à criminalidade. Então, já não é de hoje, né? Essa integração acontece já há algum tempo, a gente só tem intensificado cada vez mais para reprimir esses crimes hoje que afetam os estados de forma igual. Então, crimes cometidos no Paraná repercutem em outros estados, crimes que acontecem em outros estados repercutem no Paraná, quadrilhas que agem aqui agem nos outros estados. Então, as polícias estão se unindo para, cada vez mais, dar uma resposta eficiente no que se refere a garantir a segurança da população e, principalmente, desestruturar as organizações criminosas. Obrigado. Obrigado.